Segura, segura! Vou mandar uma cartinha lá pro meu amor Vou mandar me dizer como é que vão os bichinhos da fazenda Pode falar pra mim, minha filha Repara o que é que eu vou mandar dizer pra você Escuta! Menina como tatu Menina como tu tá E como vão os pompinhos que eu tenho pra você criar E os bichinhos da fazenda Me conta como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã E o porco do teu irmão O burro do teu avô Que ganhou na exposição O cagorrão do teu primo Treinado em caçamocó A porra da tua tia E a vaca da tua avó A porra da tua tia E a vaca da tua avó Ai, menina, me lembra ainda Dos tempos de banquejada Que teu pai e tua mãe E orelha empareiada O cavalo bom da peste Ou égua boa da nada O cavalo bom da peste Ou égua boa da nada O cavalo bom da peste Ou égua boa da nada E se eu liguei É vontade de eu ver Sim, como não, pois pois E cai, cabineira Menina como tá tu Menina como tu tá E como vão os pombinhos Que eu tenho pra você criar E os bichos da fazenda Me conta como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porra da tua irmã E o porco do teu irmão O burro do teu avô Que ganhou da exposição O cachorrão do teu primo Drenada em caça-mocó A porra da tua tia E a vaca da tua avó A porra da tua tia E a vaca da tua avó Menina me lembra ainda A vaca dos tempos E vaguejada Que teu pai e tua mãe Me orelha empareada O cavalo do bom da peste O égua boa da nada O cavalo do bom da peste O égua boa da nada Me lembro muito A égua da tua mãe Era muito boa Agora o cavalo do teu pai Deus me defenda Nunca jamais vou lá Ai mamãe, já vou Tchau baby